Fala brother, beleza? Hoje o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer, Mary? Hoje eu vou ouvir o áudio da galera do workshop do Carreira de Sucesso. Se você não participou do workshop, mas quer que eu ouça a sua música e opine, igual esse quadro que você vai ver aqui, manda teu som pra contato arroba carreiradesucesso.mus.br, beleza? Com o assunto me ouve, tem que ser uma música autoral e manda um link, não manda um arquivo pra que eu possa ouvir a tua música e te dar algumas sugestões aqui pra que as pessoas do canal também possam ouvir. E se você ainda tá aí, dá um like, se inscreve no canal, decidido, não vou começar o vídeo enquanto você não se inscrever no canal. Se inscreveu? Então vamos lá. Hoje eu vou ouvir a música do Tarcísio, chama Lua de Mel. Ele mandou durante o workshop, o Tarcísio acompanhou o workshop. A dupla dele chama João Vítor e Tarcísio. Lua de Mel, vamos ver. Eu fui errado nessa relação E aí, o que vocês estão achando? Cara, o arranjo ficou diferente. Ficou um arranjo, uma rocha, meio romântico, com um pouco de sofrência e pop. Cara, achei legal, arranjo, achei legal. Eu reveria um pouco a mixagem. Parece que tá um pouco embolado os instrumentos, mas provavelmente isso aí não é culpa de vocês. E aí, Lu, que tá misturando um preto e branco e colorido, o que você acha? Isso é legal? Ah, tá na moda? Cara, é legal o som de vocês. Eu começaria a investir em marketing e em imagem pessoal. O que que eu digo com imagem pessoal? Vocês trabalharam um pouco a persona artística de vocês. Tipo, melhorar o visual da dupla, saca? De repente, contratar um personal stylish. Tipo, parece que vocês me mandam bem, sabe? E eu pensaria em investir em marketing. Vamos ver o canal de vocês. Cara, eu... Não sei. Parece que a foto... Nossa, a foto de capa tá cortada, cara. A foto de capa do YouTube de vocês tá cortada. E a logo não tá... O logo, não. A fonte aqui não tá aparecendo tão bem. Mano, vocês precisam contratar alguém de internet aí pra vocês. Contratem o Lucas Leone. Brother, show de bola, Tarcísio. Parabéns. E é isso aí. Nos vemos na próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri